Cheguei no baile tirando uma onda Ela já vem dançando, jogando na cara Hoje vai ter festa quase pelada Hoje vai ter festa quase pelada O teto abre, a piscina esquenta Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta Ela senta fogueta e descontrolada Hoje vai ter festa quase pelada E hoje vai ter festa quase pelada Hoje vai ter festa quase pelada E hoje vai ter Hoje vai ter Cheguei no baile tirando uma onda Ela já vem dançando, jogando na cara Hoje vai ter festa quase pelada E hoje vai ter festa quase pelada O teto abre, a piscina esquenta Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta Ela senta fogueta e descontrolada Hoje vai ter festa quase pelada E hoje vai ter festa quase pelada É o iguinho porque está no original Não esquece Essa casa quase pelada E hoje vai ter Ponto vai ter festa quase pelada E hoje vai ter Oh, you're my thing